Se você for corintiano, acompanha até o final que tem uma surpresinha pra você. Depois de passar um dia em Marrakech, finalmente começamos nossa travessia em direção ao deserto do Saara. E nosso primeiro destino foi Ait Ben Haddu. Eu arrisco dizer que esse foi um dos lugares que mais me impressionou na vida. Aqui estamos falando de uma cidade inteiramente construída com pedras, barro, palha e fezes de animal. É, no bom português é merda mesmo. E de cara tivemos que atravessar esse rio, pisando nos sacos de areias, pra poder acessar Ait Ben Haddu. E quando eu encontrei o guia e falei que era brasileiro, olha o que ele falou. Aqui nosso guia nos contava que todos os anos eles têm que reconstruir o vilarejo após os períodos de fortes chuvas. Já que a base das casas é barro e merda. Ait Ben Haddu foi cenário de diversos filmes, entre eles os mais famosos Indiana Jones, O Gladiador, Láurus da Arábia e Jesus de Nazareth. E também foi cenário em 2012 para as gravações de Game of Thrones. Ait Ben Haddu é um casbah, que significa antigo vilarejo fortificado. É também patrimônio da humanidade pela Unesco. E realmente estando aqui, você se sente de volta ao tempo, vivendo em épocas ancestrais. E aqui fica nítido a mistura entre cocô, palha e barro. Mas é isso meus amigos, super recomendo. E agora amigos corentianos... Chupa, curincha! E aí E aí E aí